Hoje embarcaremos numa jornada fascinante por uma das histórias mais misteriosas e emocionantes da Bíblia. A verdadeira história não contada de Golias e seus irmãos, os Nefilim. Vamos começar pelo início, desvendando quem eram esses gigantes e como suas vidas se entrelaçam com a de Golias. Golias, o gigante filisteu, é uma figura que todos conhecemos. Imenso e temível, ele desafiou os israelitas e foi derrotado por Davi, um jovem pastor com uma fé inabalável em Deus. Mas o que muitos não sabem é que Golias não estava sozinho. Ele tinha irmãos igualmente gigantes e temidos. Esses irmãos eram conhecidos como Nefilim. Os Nefilim são mencionados pela primeira vez em Gênesis 6, versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Esses foram os heróis do passado, homens famosos. Esses seres, fruto da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eram gigantes poderosos, envoltos em mistério e temor. A presença deles no mundo antigo foi marcada por sua força extraordinária e tamanho descomunal. Imagine só a cena, homens de estatura comum encontrando seres imensos, quase míticos. O próprio Golias, com sua altura e força, era um desses gigantes. A Bíblia nos conta que Golias media cerca de quase 3 metros de altura, com uma armadura que pesava mais de 60 quilos. Sua lança, semelhante a um eixo de tecelão, era tão grande que apenas sua ponta pesava cerca de 7 quilos. Não é à toa que o exército israelita tremia diante dele, mas Golias não era o único. Em 2 Samuel 21, versículo 16 a 22, lemos sobre outros gigantes, como Isbi Benobi, que também desafiaram Israel e foram derrotados pelos guerreiros de Davi. Essas batalhas não eram apenas físicas, mas espirituais, simbolizando a luta eterna entre o bem e o mal. Cada vitória dos israelitas reforçava a ideia de que a fé em Deus podia superar qualquer adversidade, por maior que fosse. Agora, você deve estar se perguntando, quem eram esses filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens e deram origem aos Néfilim? Qual era a verdadeira natureza desses gigantes? E como a presença deles influenciou outras culturas e histórias antigas? Se prepare porque vamos nos aprofundar na origem dos Néfilim, explorando os mistérios e as lendas que cercam esses seres enigmáticos. Acompanhe-nos enquanto desvendamos a conexão entre os filhos de Deus e os Néfilim, e o impacto que esses gigantes tiveram nas histórias bíblicas e além. Agora que conhecemos Golias e seus irmãos gigantes, vamos explorar a origem desses seres fascinantes e misteriosos, conhecidos como Néfilim. Vamos viajar ao início dos tempos bíblicos, onde a primeira menção dos Néfilim aparece e nos intriga até hoje. Como já mencionamos e podemos ver, que a história dos Néfilim começa em Gênesis 6, versículo 4, relembramos o que fala este versículo. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Esses foram os heróis do passado, homens famosos. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que esses seres eram anjos caídos, que desceram à terra e se misturaram com os humanos, criando uma raça de gigantes poderosos e temidos. Agora pense ali na época pré-diluviana, um mundo diferente do nosso, onde seres celestiais andavam entre os homens. A união desses seres celestiais com as mulheres humanas deu origem aos Néfilim, criaturas de força e tamanho extraordinários. Esses gigantes não eram apenas fisicamente impressionantes, mas também heróis e figuras de renome na antiguidade, reverenciados e temidos por suas habilidades sobre-humanas. Os Néfilim representavam um desvio da ordem natural que Deus havia estabelecido. Sua existência era uma prova da rebelião e da corrupção que havia se espalhado pela terra. A presença desses gigantes era um lembrete constante do poder e da influência dos anjos caídos e do impacto que eles tiveram na humanidade. Eles eram tanto um símbolo de poder quanto de desordem, desafiando a harmonia que Deus pretendia para o mundo. No entanto, a presença dos Néfilim não terminou com o dilúvio. A Bíblia menciona que esses gigantes reapareceram depois, em diferentes épocas e lugares. Isso levanta muitas perguntas intrigantes. Como sobreviveram ao dilúvio? Será que os anjos caídos voltaram a se unir com os humanos após o dilúvio? Ou será que a linhagem dos Néfilim continuou de alguma outra forma misteriosa? Estas perguntas nos levam a pensar nas conexões entre os Néfilim e outras culturas antigas. Muitos monumentos gigantes e lendas de heróis sobre-humanos em várias partes do mundo parecem ecoar a presença desses seres enigmáticos. Poderiam os Néfilim ter deixado rastros em outras civilizações além da Bíblica? O que você acha? Faça o seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Neste momento, investigaremos as batalhas épicas entre os israelitas e os gigantes, como descrito em 2 Samuel 21, versículo 16 a 22. Entenderemos como essas lutas simbolizam a eterna batalha entre o bem e o mal e como a fé inabalável dos israelitas os ajudou a superar esses gigantes temíveis. Prepare-se para mergulhar em histórias de coragem, fé e vitória contra todas as probabilidades. Agora, mergulharemos nas batalhas que Israel travou contra os gigantes, revelando histórias de coragem e fé que ressoam através dos séculos. Essas batalhas não eram apenas confrontos físicos, mas também testes espirituais que mostravam a força da fé em Deus frente aos desafios mais assustadores. Uma das passagens mais marcantes encontra-se em 2 Samuel 21, versículos 16 a 22, onde lemos sobre os valentes guerreiros de Davi, enfrentando gigantes além de Golias. Vejamos o que está escrito. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o Filisteu e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobi ainda outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Rusatita, matou Safi, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi. E Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Jiteu, de cuja lança a haste era como o eixo do Tear. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão seis dedos, e em cada pé outros seis, vinte e quatro ao todo. E também este nascera do gigante. Injuriava Israel, porém Jônatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes quatro nasceram de gigante descendente dos Nefilim em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Cada uma dessas histórias é um testemunho da valentia e da fé inabalável dos israelitas, que apesar das diferenças de tamanho e força, confiaram em Deus para lhes dar a vitória.